Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre coeficiente de flambagem de pilares de galpão, ok? Durante as aulas a gente acabou conversando sobre esse assunto e foi levantada uma questão sobre qual era o coeficiente de flambagem que eu usava para um pilar. Coeficiente de flambagem, não. Qual era o comprimento de flambagem que eu usava para um pilar? A gente tem que esclarecer bem as coisas, não é coeficiente de flambagem. O coeficiente de flambagem a gente vai calcular. O comprimento de flambagem é uma questão que a gente pode fazer uma consideração ou outra, ou melhor. Algumas pessoas fazem uma consideração ou outra, tá? Na aula eu disse que o meu comprimento de flambagem sempre vai ser duas vezes o comprimento da peça. Por que isso? Vamos mostrar isso aqui para vocês. Algumas pessoas consideram que a cobertura travando o pilar vai diminuir o comprimento de flambagem. Isso é e não é realidade. Depende do quê? Do tipo de cobertura que você está adotando, certo? Se você vai adotar uma cobertura metálica isostática em cima do pilar, como a gente viu durante o curso, o seu comprimento de flambagem vai ser multiplicado por dois. Eu vou mostrar isso aqui. Se você for adotar uma viga de concreto, o seu comprimento de flambagem vai ser multiplicado por dois. Mas existem situações em que isso pode mudar. Vou mostrar isso para vocês agora, tá bem? Vamos lá. Esse aqui é o nosso pórticozinho simples do curso, só eliminei lá o pilar, a cobertura. E nesse caso aqui, deixa eu mostrar a força de vento. Eu estou com uma carga de 300 kg por metro, no pilar mais alto, aquele pilar que tem 15 metros e 30, tá bom? Então, se a gente fizer a análise dele, o pilarzinho está com 60 por 70, é o galpão anterior que a gente tinha feito sem a cobertura metálica em cima, tá bem? Então, aí a gente vai fazer a verificação dessa deformação. Tá aqui, está em metros, vamos mudar para milímetros. Tá lá. 53 milímetros. Isso é uma coisa muito simples de se verificar, tá? Aqui é L⁴ sobre 8EI, só que no nosso caso aqui o L é 2L. Então, seria Q vezes 2L⁴ sobre 128EI, tá bom? Tem aqui uma planilhazinha simples, bem furreca, bem mequetrefe, só para a gente fazer a conta. Para a área de 300, o coeficiente que vai multiplicar o comprimento de flambagem, como nós estamos falando de engastado na base, livre no topo, é 2. comprimento de 15,8, módulo de elasticidade para concreto FCK 40, segunda 6118. Base de 60, altura de 70, 08, o nosso melhorador de rigidez. A inércia está aqui calculada. A deformação aqui, tá? Opa, eu esqueci de mudar isso aqui, por isso que é bom fazer o vídeo. Tá lá. 53 e 44. No SAP, a gente chegou a 53,5. Tá bom, né? 53,5, 53,44, tá razoável. Ok? Agora, o que acontece se eu coloco... Ah, sim, isso aqui fica claro para vocês que é um pilar engastado na base e livre no topo, que o comprimento de flambagem é duas vezes a altura, beleza? Agora, vamos mudar o porte. que eu coloquei aqui uma viga metálica na cobertura. É a viga de alma cheia, tá bem? Veja, aqui são as mesmas cargas. 300 quilos por metro, só no pilar maior. Aqui. Tá bem? É uma viga de aço, biarticulada, tá bem? Tem o mesmo comportamento de vigas de concreto ou vigas de aço, ou treliças metálicas isostáticas, tá bem? Vamos ver aqui qual foi a deformação. 22,56. Aqui deu quase a mesma coisa. Mas, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês, ainda usando essa planilhazinha, é fazer um acolchambramento intergaláctico desse galpão, desse pórtico, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou igualar a altura de um lado e do outro, tá bem? Tem que ser 15,30. Tá bem? Tá lá. Vou rodar de novo. Deformação, 26,8. 26,7. Tá bom? O que é isso aqui? Como a gente simula isso aqui, lá naquela planilha? Quando eu ligo o pilar em cima, é aqui. Quando eu ligo o pilar em cima, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando metade da carga desse pilar para o outro lado. Então, eu posso vir aqui e simplesmente montar 150 quilos. Olha lá, 26,7. Ok? Ou eu venho aqui e simplesmente coloco que a inércia é duas vezes. 26,7. Está aqui. Entenderam? E qual é o valor do coeficiente, do comprimento de flambagem? O coeficiente adotado no comprimento de flambagem? É 2. Por quê? Eu vou chegar lá. Calma aí. Agora eu vou fazer uma outra coisa aqui. Primeiro, deixa eu voltar o local para a configuração original, que é 13,380. Certo? Para não perder a história. Pronto. 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 E fica marcado aqui e fechou. Pronto. Agora, eu vou pegar esse aqui. Veja. É o mesmo galpão, com os pilares soltos, o pilar com o mesmo pórtico aqui em cima e o nosso pórtico do galpão do curso. Está bem? Tem uma diferença. Que agora eu estou com o vento aqui e o vento aqui. Certo? Está aqui. Display. Frame. Está lá. Aqui eu tenho 300 quilos por metro e aqui eu tenho 260 quilos por metro. São os mesmos dados que a gente adotou no galpão. Está bem? Vamos ver as deformações? Vamos ver as deformações. Aqui, sem nenhuma surpresa, 53. Ok? Era o que eu tinha dado lá. Está aqui. Aqui, tiro 2. 53. Está certo? Aqui, a gente vai ter, lá no primeiro, que é com a viga de concreto, uma viga de aço em cima, a gente vai ter uma diferença. Deu 40. Não foi a metade. Por que não foi a metade da deformação? Porque eu tenho que lembrar que eu joguei vento do lado de cá também. Então, por mais que eu tenha dobrado a minha inércia, eu quase dobrei a minha força. Então, isso vai fazer com que a deformação seja um pouco menor do que a do pilar isolado. Por mais que eu divida essa força daqui, atuando desse pilar no outro, eu tenho que fazer a mesma coisa com que está do lado de lá. Agora, vejam isso aqui. A deformação do nosso galpão, com a treliça, ligada à treliça, nas barras, diretamente nos pilares, sem colocar com soro, a deformação saiu de 53 para 19. Por quê? Porque nesse caso, o nosso comprimento de flambagem não é mais 2. Por quê? Vou mostrar. Calma, gente. Vou mostrar. Vejam isso aqui. Pilar isolado. Ok? O momento desse pilar, o diagrama de momento, ele não é bem específico. Bem claro, de um pilar engastado na base, livre no topo, veja, é um diagrama de vida engastada. Nada na ponta, que é L² sobre 2 na base. Está ali, um diagramazinho parabólico bonito. Está bem clássico esse diagrama. Agora, olha o grau dele, a amplitude dele. E deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um pouco melhor isso. Não, assim é melhor mesmo. Deixa assim. Agora, vamos ver aquele que tem a viga metálica em cima. Igual. Por mais que a viga metálica em cima esteja distribuindo o esforço, ela é a bia articulada. Ela não restringe o giro. Ok? Se não restringe o giro, está aqui. O diagrama continua igual. É um diagrama, embora de menor amplitude, igualzinho ao do outro pilar isolado que a gente viu. Certo? Agora é que vem o jump of the cat, em homenagem ao meu amigo Lee. Olha o que acontece no nosso galpão, quando nós temos a treliça ligada às barras do pilar. Esse diagrama é um diagrama de pilar engastado na base e solto no topo? Não é. Ele tem inversão de esforços, ele sofre inflexão. Então, a nossa treliça está restringindo o giro. Como ela faz isso? O nosso comprimento de flambagem é menor do que duas vezes o vão. Por isso, a nossa deformação lá em cima é bem menor. Entenderam? Então, de novo. Se o sistema de cobertura é isostático, articulado, o comprimento de flambagem do pilar tem que ser multiplicado por dois. Independente da gente queira ou não. Tem que fazer. Agora, existem soluções de engenharia para diminuir as deformações. Essa que eu estou mostrando é uma delas. Dá para fazer isso com uma viga de concreto? Dá. A gente faz uma ligação do topo da viga na face do console, do pilar, através de chapa metálica. Dá para resolver. Isso vai diminuir consideravelmente a deformação dos pilares. Mas, se a cobertura for isostática, nós temos sempre que usar o comprimento de flambagem de duas vezes o vão. Está certo? Compreendido? Obrigado, pessoal. Ah, deixa eu contar um segredo para vocês. Eu gravei a aula agora há pouco, só que eu esqueci de ligar o microfone. É o segundo evento que eu estou gravando a aula. Tchau, gente. Tchau.